Este é o espaço do CLC, mas ainda faltou um bocadinho para nós regressarmos novamente com o CLC, mas já faltou mais, na verdade. Hoje eu quero falar um bocadinho para todos aqueles que praticam o desporto e para todos aqueles que organizam eventos. Não sendo novidade, porque para todos aqueles que acompanharam o CLC durante a última temporada, bateram com os olhos nisso todas as sessões, sem exceção, mas para praticantes e organizadores, isto pode ser uma revolução na forma como todos nós lidamos com o desporto. O meu nome é Pedro, estou a projeto de peral, e hoje vamos falar então um bocadinho sobre o futuro. Todos aqueles que acompanharam o CLC durante a última temporada repararam que nós tínhamos sempre pousado em cima da secretária um simples cartaz que dizia DC Sports. A nível de cenário, a nível de conteúdos e isso tudo, queremos trazer algo diferente. Valo passos de passagem, mas ainda não estive tempo suficiente para... Acho que nisso é um ponto muito positivo. Acho que a maior pressão somos nós que pomos a nós próprias. Nós atletas... Uma coisa que eu reparei e curioso que foi... Logo, logo na partida. Exatamente. Aliás, há fotografias da Ana a pé. Ou na nossa camisola, coisa parecida. A DC Sports é uma ideia que eu tive há uns anos atrás e que, felizmente, encontrei uma pessoa que percebeu a minha ideia, reviu-se na ideia e decidiu trabalhar comigo. E, portanto, não é um projeto meu, é um projeto nosso. A DC Sports respondia inicialmente a um problema meu enquanto praticante, porque eu acho que todas as soluções surgem de problemas. Eu, enquanto praticante, eu tinha alguma dificuldade em encontrar os eventos. Há tantos eventos espalhados por esse Portugal fora, que se torna difícil perceber onde é que eles estão. Todos muito espalhados por várias e diversas plataformas. Na sua maioria, concentrados em plataformas de cronometragem. Só que depois nós, como praticantes, temos que andar a tentar perceber onde é que está, quem é que está a cronometrar. E isso torna-se algo difícil, complexo. E quem é que perde? Perdem os praticantes e perdem os organizadores. Porque não há pessoas novas a chegar ao evento deles. Então, eu pensei, e se todos os eventos, não só de ciclismo, mas e se todos os eventos estivessem numa só plataforma? E se eu pudesse pesquisar os eventos por tipo de evento, por região ou até mesmo por data? O que é que vai acontecer em agosto do ano que vem? E o que é que vai acontecer em agosto do ano que vem na região centro? O que é que vai acontecer, por exemplo, no Minho ou numa cidade específica? Vamos imaginar que tu vais passar férias para o Algarve, tu praticas ciclismo, a tua cara de metade pratica atletismo e vocês querem saber especificamente o que é que vai acontecer, por exemplo, em Faro, entre 15 e 30 de agosto, perto do hotel onde vocês vão estar alojados. Imaginas uma ferramenta que seja capaz de fazer esse tipo de filtragem? Ela já existe, chama-se DC Sports. E este vídeo serve para tentarmos chegar ao máximo possível de praticantes que se inscrevam, para nos ajudar a construir aquilo que efetivamente é a comunidade. E também a todos os organizadores que tenham eventos e que queiram de forma totalmente gratuita colocar os seus eventos lá. Para quê? Para ficarem expostos a todos os praticantes que nós já lá temos e aqueles que ainda se vão registrar em DC Sports. Eu recordo que isto não é exclusivo de ciclismo. Nós atualmente já temos triáculo, atletismo, trail, BTT, ciclismo de estrada e muitos mais outros desportos irão chegar brevemente. Se tu és praticante, tens que fazer um registro simples. Se tu és organizador, tens que fazer um registro simples e depois começar a criar os teus eventos. Podes simplesmente expô-los lá de forma gratuita ou podes então utilizar a nossa plataforma para receber os pagamentos sem criar conflito com a empresa que te faz a cronometragem porque ele vai continuar a trabalhar contigo. Ou essa ou qualquer outra. Nós não somos hoje, nem temos qualquer intenção de ser empresa de cronometragem. E portanto não criaremos aqui qualquer tipo de conflito. Somos apenas parceiros. Parceiros dos praticantes de desporto, parceiros dos organizadores, parceiros das empresas de cronometragem e todos aqueles que queiram fazer este desporto ou qualquer outro crescer. Já está online e disponível para que tu possas usar, desfrutar e saber o que é que vai acontecer perto ou longe de ti. Sejam bem-vindos a um mundo para desportistas. Sejam bem-vindos ao mundo DC Sports. Sejam bem-vindos ao mundo DC Sports.